Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também E falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Nem sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu uma palavra Carinho seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece Pra onde ela vai Não existiu Nunca teve ninguém Seu amor Nem sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu uma palavra Carinho seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei Seu amor de tristeza E a gente padece Sem querer Sem querer Sem querer Não existiu Não existiu Amém